Já estamos aqui na migração, no Paraguai é uma hora menos que o Brasil, então aqui são R$ 8,40, lá já são R$ 9,40, a gente já deu entrada nos documentos, estamos aguardando tranquilo, aí depois a gente segue para Assunción, beleza? Não gastamos nem 10 minutos aqui, já estamos com o permisso para entrar, é só entregue para o condutor do veículo esse permisso para rodar, não precisamos apresentar carta verde, documentação e autorização do banco que as motos são financiadas, ligar a moto e la carreteira. 10h50 da tarde, a gente está aqui em emboscada e o nome faz jus da cidade, a gente estava a 40 por hora, pararam a gente assim que a gente entrou na cidade, levaram a gente lá para dentro com os documentos da moto apreendidos e queriam um milhão e meio de multa, porque a gente estava a 60 por hora, mentira, a gente estava a 40, é uma área urbana, não dá para correr, e aqui é o pagar ou arranjar para a cabeça, então Jeová pagou 200 mil, eu paguei 200 mil, Santana pagou 500 mil, todo mundo está feliz, foi dado um único recibo para a gente e vamos seguir viagem, a gente tem 70, 60 quilômetros ainda até lá. Obrigado. 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 Obrigado.